O seminário O Desporto que os Tribunais Superiores Praticam une ministros e operadores do direito para discutir assuntos do setor esportivo que estão presentes na pauta das cortes. Durante a abertura do evento, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, falou sobre os avanços e a importância da atuação do judiciário nesta área. A justiça esportiva tem prestado um grande trabalho, porque tem resolvido a contento esses conflitos que envolvem os esportes. Entre os assuntos debatidos estão os contratos entre clubes e atletas, direito de imagem, tributação e a compra e venda de ingressos. O objetivo é a troca de ideias para que sejam desenvolvidas regulamentações e entendimentos jurídicos eficazes para desenvolver os esportes no Brasil. A justiça esportiva é o direito cuja justiça administrativa tem colocação na Constituição Federal. É o único, é a única justiça administrativa com lugar na Constituição Federal. Para aprofundar a troca de conhecimento sobre o direito desportivo, foram realizadas palestras sobre questões como a jurisprudência do STJ quanto ao tema, aspectos do direito penal desportivo, as forças armadas e o desporto, além de soluções alternativas de conflitos e as relações de dirigentes com associações desportivas, à luz do direito do trabalho. Legenda Adriana Zanotto